Música Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga Porque se está com Hora Vaga, mano Miguel Está no canal certo Está no canal certo, galerinha É o seguinte, seja bem-vindo a mais Pra que você tem que bater, velho? Sei lá, é o maneiro que eu tenho agora Você vai levar, eu vou bater, mas eu vou bater em você Eu vou bater primeiro Bom gente, chega de blá 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 E é o seguinte, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal E o vídeo de hoje é a terceira corrida Da temporada De corrida maluca No Xbox 360 Não é isso, mano Miguel? Isso mesmo, e bom galera, essa corrida vai ser o seguinte Pessoal, vai estar aparecendo na tela aí Na tela, na tela, isso Na tela vai aparecer aí Como é que está o campeonato hoje As cores A cor verde A cor verde A cor vermelha E a cor azul Todas elas estão com 10 pontos, galera E a cor amarela está com 6 pontos Que é isso que está... Para, mano Miguel Sou eu não, hein? É você, sim Gente, está comigo também, hein? O Mega Miquinho não pôde participar dessa Mas está pela primeira vez Que ele disse que tomou um susto Que ia desmaiar Quando eu liguei pra ele É o Cauê, mano O Cauê que está de Creeper Creeper de Papai Noel E também está o Asas O Asas que está com essa skin de Asas, velho Mano, pô É muito massa essa skin dele Bom, gente, é o seguinte Como que vai ser a corrida maluca de hoje De Master Spider? Bom, a primeira parte vai ser Corrida de Jumento O Jumentinho Gameplay Calma, o que que ele está falando? O Jumento Gameplay E depois vai ter Vai ter um parkour Vai ter um escalando montanha Não, vai ter muita coisa, gente Mas é o seguinte Só tem como ver Se você acompanhar o vídeo até o final Quero parabenizar também Ao inscrito da semana Que é o Coalha E cara O cara Coalha Mas é Coalha mesmo, mano Parabéns Coalha Por ser o inscrito da semana É... E vamos lá, né gente Vamos que vamos começar Vamos ou não vamos Vamos ou não vamos Bom, a minha cor sempre vai ser a verde A do Mano Miguel, a vermelha A do Cauê vai ser a azul E a do asa azul amarelo, beleza? Mas para, já estou aqui na frente Cadê você, Mano Miguel? Vem embora, velho Olha a skin nova do Mano Miguel Amé, Miguel Que que é? Com a camisa do Creeper Gente, vamos lá A gente vai dar início agora à corrida Vamos lá, tem que pegar o burrico Vamos lá e... Já foi! Valendo, galera, valendo Já foi Já toma Nossa, peraí Que eu não sei dirigir burro Eu não sei Eu não sei Por que não sai daqui da ponteira, velho? Vamos pular, mano Mas eu estou pulando, velho Pula até ficar laranja o lábio Senão não vai Não, velho Eu não acredito que eu vou ficar preso aqui dentro dessa bosta Aí foi Nossa, eu não acredito Vai, burro desgraçado Corre, feliz Caraca E gostaram do peito, velho Porque eu sou... Caraca, agora é um parkour, gente Não, não É um jumento, viu? Caraca, vamos lá, gente Vamos lá que eu quero alguns pontinhos hoje, hein? Quem vai ganhar sou eu Eita, prelo, agora é nadando, hein? Vai, vai, droga Pulei errado Cadê... Cadê um povo? Gente, pelo amor de Deus Como eu estou para trás, meu Deus do céu Não é sério, velho Eu estou muito para trás, velho Depois de muito tempo Tivemos que concordar Para ser um youtuber Como que sobe aqui? Opa, tem alguém aqui? Não, mentira É um caué, velho Quem está bugando aqui para mim? Oh, que droga Vai, porco, maldito Mano... Caraca, vocês já estão nos porcos, velho Quem está no porco? O Asas está no porco Vai! Acerta, por favor Oh, acertei Caraca, o Asas vai ganhar segundo lugar, gente Vai, 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 desgrama Vai, desgrama É para seguir as colunas de fogo, velho Caraca, eu não sei guiar porco, velho Como é, mano, Miguel? O negócio não está indo O meu está bugado Vai, desgrama Vai Não, diz para mim Que eu não vou saber subir nessa bosta aqui Aí Já chegou no primeiro lugar? O... O meu bugou, mas, velho Ah, tá, velho Não tem como ir de porco Por que, mano, Miguel? O meu bugou Vou ter que ir a pé Vai, então larga o porco, mano Já larguei Vai, porco, desgraçado Velho, pelo amor de Deus Tem um porquinho Eu buguei aqui, ó Vem cá, porco É sério, velho Já? Não, velho Pelo amor de Deus, homem Peguei a luz Chama, barulho, chama Morri O mano Miguel morreu Eu botei aqui do começo O problema é seu Que nas cores você tem que tacar Não, mas você não colocou a placa de spawn Cara, todo mundo já sabe Diz que em cada cor tem que... Caraca, porco desgraçado, velho Ah, não Eu não tô conseguindo subir nessa montanha abençoada Tem 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 Vai, 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 porquinho Vai, porquinho Eu te amo, amor Cadê o... O... O Cauê Ah, o Cauê caiu, velho Não acredito, mano Ele tá no jogo Tá Vamos lá Que agora... 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 Eita, prelo Eu vou ter que dar spawn point aqui na cor Vamos lá, gente Vamos lá, pelo amor de Deus Confiando Confiando que vai dar tudo certo Não, eu tô agora que eu tô na grade, velho Hã? Não, se você já chegou Você tem que pôr em cima do primeiro pódio Em cima do mais, velho Aí, foi Já deu, já deu Tô pegando lã Minha lã, minha lã Agora vamos lá, gente Oi, 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 oi Vamos lá, galerinha, vamos lá Caraca, que... Que loucura vai subir aqui, mano Oi Tá Ah, o Asa já ganhou e tá tirando onda, velho Tá bom Vamos tentar conquistar Esses pontinhos que faltam aí O Marmigal tá chegando e eu tô ficando nervoso, olha Por isso que é ruim gravar, velho Porque... Caraca, velho Onde é que eu tô, mano? Sério Tô, tô te vendo Vai, vai, droga Vai, eu tô caindo, velho Caraca Não, não, não Sai, Marmigal Sai Sai Não Ai, eu peguei a parte Vai, eu sou o terceiro, então Ai, cara Filha da mãe, mano Não, não fui eu, não Ó, quem tirou as outras lãs que estavam aqui? Não sei Ó, tem... Ah, tem que... Então põe duas lãs amarelas aqui Abaixo da minha lã verde Bom, gente, a corrida maluca já acabou E quem ganhou hoje foi o Asus Para virar o jogo Deu problema com o Cauê Mas ele chegou aí, eu já tava pertinho Bom, foi muito, muito... Cara, eu pensei que ia ser mais fácil, velho Espera, espera Tem que... Vai, mano, Miguel Põe... Não, tá errado, parça Tá errado aí, ô Cauê Primeiro... Ó, tem que pôr duas lãs amarelas ali embaixo No terceiro pod E uma lã... Oi É quem que tá falando Oi Deixa eu pôr no criativo aqui, galerinha Só um minuto Verdade, não mandei a galera deixar o like Mas vamos lá, galerinha Nos ajuda no like Precisamos bater a meta aí de 20 likes Pra gente conseguir É... Fazer... Motivado os próximos vídeos E o ranking está dessa maneira Vamos lá Oxi Não, aqui é duas lãs azul Nossa, eu quebrei tudo, velho Aqui é duas lãs azuls Beleza E a segunda agora ficou com o Mano Miguel Isso, põe a vermelha, Mano Miguel E... O Cauê ficou... Ficou querendo botar a lã dele, velho E... Mas na verdade ficou assim, ó Eu ainda ganhei do Mestre Spider, mano Caraca, mas porque eu fiquei nervoso, mano Porque você é um lixo Não, não fala que eu sou lixo, Mano Miguel E sai do meu pódio Gente, essa foi a... Sai do meu pódio Sai, Mano Miguel Sai do meu pódio Essa foi a terceira corrida maluca E ficou exatamente dessa maneira Bom, eu fiquei com o terceiro lugar Então eu somei só três pontos Não bate em mim, velho Caraca Ó, eu tô tentando com certeza Deixar a câmera aqui legal Eu somei três pontos Então eu fui pra treze O Asas, que tava em último lugar Ele agora é primeiro Porque ele agora tá na cor amarela Ele somou dezesseis pontos E o Mano Miguel ficou com quinze na cor azul Na cor vermelha Não, eu morri Comecei tudo novo e ainda fiquei em segundo Vai pro Mestre Spider Tá bom, vai pra merda Vai pra merda E o Cauê não somou pontos Mas valeu pela participação, Cauê A gente vai ficando por aqui Se despede aí, Mano Miguel Então é isso, galera Se você não gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal É nóis, valeu que fui É isso aí Asas, se você também gostou do vídeo Dá três pulinhos aí pra São Mombinho Três pulinhos Não, Mano Miguel Já deu três pulinhos, Mano Um, dois Três pulinhos pra Asa Cauê, se você gostou do vídeo Pra deixar eu mudar a câmera aqui Que eu tô perturbado com essa câmera Cauê Ele tá o quê? Ele tá escrevendo, ele Ah, eu acho que ele não deu, gente Ele tá escrevendo Beleza, daqui a pouco ele termina Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Aqui para o canal de Corrida Maluca O Cauê tá escrevendo Já, já ele termina, velho Terminou? Terminou? Vamos lá Convida pro grupo Ah, mentira que ele não tá no grupo Pera aí, então Não, mas ele tá no grupo aqui, não? Não, quem tá é esse cara aí Ah, quem tá é outro cara, velho Cauê, Cauê, Cauê Cadê o Cauê, Cauê? Convidar o grupo Vamos lá, galerinha Uh, voltou o Cauê Cauê não somou pontos hoje Como eu estava dizendo Mas, Cauê, se você gostou do vídeo Dá três pulinhos aí pra Somoninho Cadê você? Vai, vai, três pulinhos aí de Cauê Vai, Cauê Cauê? 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 Cauê, dá três pulinhos aí pra galera, Cauê Três pulinhos, três pulinhos Vai, um, dois, três Aê! Gente, é o seguinte A gente O quê? Na onde? Tá Aê! Deixa o like, galera Agora o Ozzy Está me ajudando aí também no vídeo Já é a segunda vez que ele participa aqui de Corrida Maluca E se você gostou, galerinha Deixa o like pra nos ajudar Se não é inscrito ainda no canal Se inscreve E a gente vai ficando por aqui Valeu, pessoal E fui! 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 Fui!